Carnavalizar Todo caminho leva a algum lugar E a correnteza pro fundo do mar O tempo esquenta, a galera animada O carnaval é no galo da madrugada E a fantasia que faz é você De colombina, trança, tererê O mundo inteiro se encontra aqui só porque Se é o melhor carnaval do Brasil Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se perder, no galo da madrugada Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se perder, no galo da madrugada Vamos ver o sol se pôr na praia Festejar e carnavalizar Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Pra gente se entender, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Todo caminho leva a algum lugar E a correnteza pro fundo do mar O tempo esquenta, a galera animada O carnaval é no galo da madrugada E a fantasia que faz é você De colombina, trança, tererê O mundo inteiro se encontra aqui só porque Se é o melhor carnaval do Brasil Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Vamos ver o sol se pôr na praia Festejar e carnavalizar Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se perder, no galo da madrugada Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Pra gente se perder, pra gente se abraçar Pra gente se entender, no galo da madrugada Legenda por Sônia Ruberti